Amiga, se levanta dessa cama Eu sei que você tá tristinha, tá toda deprê, ansiosa Mas não vai adiantar nada, você fica aí Você tá toda xuxa e capinga Eu não posso te ver assim, eu posso te amar Você vai ficar só aí deitadinha e eu faço tudo, pode ser Ok? Nossa, minha sombra acabou de cair Acabou de cair aqui E quebrou minha cor favorita, cara Minha cor favorita Então, deixa o like aí pra comprar outra Vou começar a acabar assim, tá? Bora, que tem uma pessoa muito legal que vai visitar você hoje Você vai adorar a presença dessa pessoa Sei que você gosta bastante dessa pessoa Não vou te contar a surpresa, então por isso que tem que deixar você arrumada Como é que é? Não quer responder? Não quer receber ninguém? Não vem bem com essa não? Você vai adorar demais a presença dessa pessoa Você vai adorar demais a presença dessa pessoa É uma pessoa que você conhece há muito tempo Seu cabelo tá horrível Que cabelo horrível Que isso, amiga? Seu cabelo tá até caindo Coisa horrível Outro pedaço Outro pedaço Você não tá nem guardando direito seu cabelo, né? Deixe lá sua pele Perfeito 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 Mer США Transcrição Pela Perfeito 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 Umaese Perfeito 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 É muito legal Essa aqui Vou escolher Amiga, não vai vindo a chora para a maquiagem, por favor Não, não é a Angélica que vai vir Não, não é É uma amiga da escola, que você não vê ela há 7 anos e você vai querer muito vê-la Acertou ela mesmo, olha, eu já estou vendo teu sorriso Sério, juro Exatamente, então você não pode ficar com essa cara, né Eu vou só entender a diante e você Perfeito Olha, tem um colorido também, você quer misturar? Quantos dessa você quer? Esse é esse? Ai, tem dúvida, eu também acho que tem que ser esse Vai, te dou cinco Te dou um minuto pra você escolher Essa daqui, tá bom, eu sabia Mas antes eu preciso que você faça uma sombra Eu tô muito triste, amiga Preparei esse vídeo Preparei isso com carinho pra você E aí acontece isso de quebrar minha sombra Puxa Puxa, não gostei não Nem um pouquinho Off Triste Vai ficar bem colorido a sua maquiagem Também que você sabe O bordo Deixa ele aqui Essa cor é muito, muito bonita Essa cor é muito, muito bonita Olha só Olha, você gostou? Essa é a minha marca Essa cor é muito bonita Essa daqui, ó Do Nove Do Nove Com D O N O F Tem na chope Tem na chope Tem na chope E muito legal Você passa uma segura aqui Arrumada Estou fazendo assim, ó Está super bem Gosto do meu spring Obrigada Eu vou passar o blush agora em você Tá linda? Ele é bem rosinho, olha Ele é muito bom Eu nem vou passar em mim porque Eu acho que não Não adivinhou Ele está acabando Hoje A exclusividade Você pode tentar isso Assim, dá um pouco, tá? Deixa eu ajeitar você aqui Agora Agora Vou passar máscara de cílios em você agora, tá bom? Máscara de cílios em você, princesa Você vai adorar Vai ficar linda Vai ficar linda Eu também vou limpar a casa Para você hoje, tá? Eu te cumprindo Mas você não pode ficar assim Eu sei que você não está com vontade de fazer nada Mas Tem que se levantar, amiga Hoje eu estou aqui para te ajudar Tarei outras vezes, tá? E eu, para as vezes que eu quero vir aqui Eu quero ver você arrumada Do jeito que eu estou te arrumando Viu? Do jeitinho que eu estou te arrumando Eu quero te ver Então escolhe a cor Escolhe a cor que você quer, tá? Você quer vermelho? Você quer roxinho? Tô adorando as suas escolhas Tô adorando as suas escolhas É que eu gosto muito desse cheiro Perfeito, amiga Eu vou passar Esse negócio aqui para ela Ficar sua sobrancelha no lugar Para ela ficar no lugar, tá bom? Eu vou passar o iluminador por último, tá? Não vai se esquecer Mas olha só o que eu trouxe para você Olha o que eu trouxe para você, amiga Dos brinquinhos de manga Eu sei que você adora esse tipo de brinquinho comigo Olha Sabe que você gostar? Ver aqui a orelha Ver o outro lado agora Isso assim Perfeita 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 Amiga Olha Você tem que bater essa dorante também, viu? Não é importante Giovanna Baby Rosinha Giovanna Baby, Giovanna Baby E meu filho Ele fez as cores Oh, caiu Não tenho um olho meio Perfeita 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 gaga Ticul cicul cicul Tickoickoickoickoickoick że zwar Mailوي Tickoickoickoickoickoickoickockoickoyer Perfeito, eu vou passar um perfume a você para esse daqui que eu sou, o seu spray, você gosta desse né? Posso passar esse tamanho levando o braço? Perfeito, olha eu trouxe dois perfume para você amiga, qual que você vai querer? Esse aqui é doce, esse aqui é madeirado, qual desse para você querer? Esse ou esse? Esse ou esse? Esse ou esse? Qual tu vai querer? Olha esse aqui tem cheirinho de madeira, meio que cheirinho de livro, madeira né? Livro, efeito da madeira, esse aqui tem cheiro de marshmallow, marshmallow, ele é doce, docinho, se você gosta de doce, você gosta de doce? Então vai ser esse, se precisa que eu vou passar em você, tá bom? Com licença Com licença eu adoro cuidar de você, tá? Fica tranquila, não precisa se preocupar É que eu vou gastar o meu perfume com você Eu sei que ele é caro, eu sei que ele só põe 10 mil reais Um, afinal um ótimo investimento É, ele tem um imã e olha, ele puxa automaticamente O imã dele, mas ao mesmo tempo, ele faz um barulho bem legal, ó Tem que segurar ele fico, porque senão o imã puxa ele Olha que massa, que delícia de barulhinho E o cheiro, cara, nossa Tem que ser bem legal Pasar semiluminador Quando passa iluminador perfeito deixa eu dar uma penteada no seu cabelo Pelo pentear Pelo pentear Pelo pentear a minha cheiro, só pra você ter cheiro da minha amiga, tá muito tipo assim, eu tenho furado, não sei, tá com cheiro de marshmallow pronto amiga eu vou ali, tá, limpar a casa pra você esperando a nossa amiga chegar, que ela chega daqui uma hora enquanto isso eu vou arrumar e preparar um café ou um bolinho pra gente comer, tá e vamos mudar um pouquinho essa cara, se olha no espelho, tira umas fotos aproveita essa maquiagem linda e sente esse cheiro que tá vindo de você, tá, beijinho e calma peraí, pera um minuto que eu tinha preparado uma coisa pra você peraí eu preparei um chá pra você, tudo bem você quer tomar um chá de camomila pra acalmar, pra ajudar mas ela já ia ajudar a dormir mas, você já dormiu muito né, mas se você quiser dormir mais um pouquinho aí daqui 30 minutos eu te acordo pra 30 minutos agora ser renovado pra não acordar com a cara inchada, né de sono, pra receber a nossa amiga pega cuidado pra não ter mais eu levanto aqui perfeito, perfeito então, eu vou deixar o resto da minha parte então, eu vou deixar o resto da minha parte